Música Sobre o que só o amor pode saber Só porque disse que não me quer Não quer dizer Que não vai ver Pois tudo que se sabe Do amor É que ele gosta muito de mudar E pode aparecer Onde ninguém Ousaria Só porque disse Que a gente não pode gostar Não quer dizer Que não tenha o que duvidar Pensando bem Pode mesmo chegar A se arrepender E pode ser Então seja tarde demais Vai saber Não vai pensando O que determinou Sobre o que só o amor pode saber Só porque disse Que não me quer Não quer dizer Que não vai querer Pois tudo que se sabe Do amor É que ele gosta muito de mudar E pode aparecer Onde ninguém Ousaria Se morrer Só porque disse Que a gente não pode gostar Não quer dizer Que não vai Considerar Pensando bem Pode mesmo chegar A se arrepender E pode ser Então seja tarde demais Vai saber Que não vai perceber E pode ser Aplausos